Já voltamos! Vai, vai, vai Bruno! Fala logo! Fala vendo televisão! Quer dizer, eu vi vídeo do Youtube do Silvio Santos, ele tá mó velho! Lógico, mano! O cara tá com 80 e poucos anos! 90, sei lá! Cuidado com o Kustak de Preda! Kustak de Preda! Ainda bem que ele não tem intimidente! Acha o Promat! Hã? Eu acho que ele usou da última vez também! Ai, eu lembro que tirou pra caramba esse quick attack! Ae! Counter, né? Ele tinha, não tinha? Ele derrotou a gente com o counter Ae! Não precisou! Não foi crítico, mas... Começou bem! Começou bem! É, Eduard, você tá me surpreendendo! Olha o Chino! Chino! Começou bem a partida! Mestre dos Incentes! Chino! Olha só! Primeira vez que o Protossaur vai fazer alguma coisa! Será que o Resolith mata ele? Ou é melhor não arriscar? Não arriscar não! Ah, vai! Estamos na liga, né? Não vamos subestimar a liga! É! É, pra quem levou no Tomba, né? Ah, eu apanhei do... do... do cachorrão! Cachorrão velho, olha lá! Gostei, porque você perdeu tua carne, eu gosto dela! Ela não é muito bem explorada, não é? Ela é mal esquecida facilmente! Ela é mal esquecida facilmente! Espera! Lá, lá, lá! Dioguinho é gay! O doguinho também! Ritmão dele não tem coisa de pedra, tem... não! Ele não tem boca! Como ele come? Não sei! Pelos olhos! Será que ele deve ter outro orificio? O que eu achei mais estranho do Hitmonlee é que as pernas dele são tipo molos! Será que eu deixo, Edward? Com certeza ele tem aqueles socos ali, mentais, malditos! Ele tem, ele tem os socos! Vai Pirupi! Nossa, Pirupi 1 não existe, né? Pirupi 1! É o bigote! Ah, ele usa uma saia! E aí é macho! Ele é escocês, para de preconceito! Ah, ele é escocês! E esse preconceito aí, nosso canal é sem preconceito! E ele tem cabeça de dinossauro! Sem preconceito! Dinossauro! O que você quer fazer? Ou você quer levapando em tudo? Levei choquinho! Você quer acordar pela manhã? Ah, com tanta coisa que a gente já falou nesses vídeos! Você quer acordar pela manhã, ir lá mexer no seu canal e sumir o canal! Cadê o canal? Principalmente nos episódios de Pokémon, cada coisa que a gente já falou já! Principalmente, eu acho que os de Undertake foram os mais... Não, de Pokémon que a gente falou umas coisas... Quem? 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 De Pokémon ou de Undertake a gente só falou do Fantasma Pênis! Vai! Votação! Pirupi 1 ou Edward contra Machupe? Juana! Os dois vão morrer, hein? Mas o Pirupi 1 é mais seguro! Eu vou deixar, vai! Ele vai morrer por Earthquake! Lalalalalalalalalalalala 46 É, amigo! Ah, você é mais outro! Legal, legal, legal! Curti, curti! Maneiro! Critical Hit! Não! Não foi dessa vez, amigo! Ai! 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 Por isso que eu tava com medo do Eduardo Aeeeee! Nossa, se você der uma rolagem alta... Eu acho que uma alta, hein? Uuuu! 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 Artei o negócio! Matou! Ele errou! Ai! Pior que o Cross Shop erra bastante! Espero que você tivesse recuperado o vídeo ali! Peru! Peru! Você ia ganhar! Bigodinho morreu! É, mas... Eu preciso... Economizar meus bichos! Ah, então bota... Minhas bichas! Minhas bichas! Eu tô só, sei lá! Eu vou botar eles antes! Porque eu sou mais rápido! Eu vou botar eles antes! Mas por quanto tempo? Eduardo! Estamos firmes! Estamos firmes! Estamos firmes! Já por isso você é Recitular aí, mano? Ai meu deus! Ah não, que que é isso? A habilidade desgraçada dele! Ah! 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 Que mentira! Que que tá acontecendo nessa liga? Que mentira! Ok Bruna O Bruna deve tá com tanta raiva da gente agora Cala a boca Ai, ai minha cabeça Eu acho que era a mamãe ligando ali Não foi, não tava ligando Tinha alguém ligando Não é, só entrei e saí do menu Ih, tem que reviver O bichinho A bichinha Pirupeu! O primeiro poke é o Umbreon É o Umbreon? É, eu acho que era Ah, não tem nenhum negócio Ah, tá na hora do melhor Brilhar Se bem que o Pirupeu Não vai ser muito útil nessa batalha Vai que É agora, hein? É o Umbreon, né? A revanche Ah, Joana Choana, Choana Vamo lá, vamo lá Agora é a revanche contra a mulher que nos matou Oi Eu sou a Karin da Elite 4 Eu sou a Karin da Elite 4 Você é Dolby, que interessante Eu amo pokémons noturnos O que isso tem a ver com o assunto? É a Karin! É teu cabelo azul Péssimo É verdade Ha! A pose Ela é sexy Brrrr 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 Pirupeu Toma na cara, desgraçado! E começa com Close Combat! Close Combat, que é um dos melhores ataques lutadores que existe E... Ah, não! E sobreviveu Ura, firme e forte Lala Por favor, acerta a Joana Acerta o ataque, droga! Pelo menos foi um Foi um Uma cura menos pro cachorro do demônio Pelo menos eu já gastei um dela Lala Lala Será que a Joana é mais rápida que o cachorrão? Com um Scarf, que não sei Com um negocinho Toma, desgraçado! Menos 3 Tchau! Menos 3 de defesa Menos 3 de special death Ah, eu vou trocar agora Quem que você manda agora, hein, tiazinha? Murkrow Beleza Murkrow é de boa Beleza! É o Ampair Se tivesse a evolução dele, ai meu deus Aí ia ser outra história Se bem que não é super forte Mas é forte Tupum! Tupum! Ixi! Ixi! Sei não, hein, sei não Lembra de guardar um pro... Eu tô achando que aquele... Guarda um golpe elétrico ai, porque vai precisar mais pra frente Porque eu lembrei do bichinho Que bichinho Hehehe 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 Ah, eu tô deixando uma surpreso Aeee! Critical Hits! Talvez eu não precisasse de cpc Eu acho que eu conseguiria matar sempre O que que ele... Crii- Ai meu deus Ai meu deus Não, isso, deixa ele Aí você paralisa ele Aí você mata ele E dá uma e, o capeta voltou HTuHUUUUU DESTRUIDOR DE CRIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII KOOOOOO BEBEBEBEBEBEAHE RUUUUU Pelo menos paralisei Ela tem... LUNBBERRY VAI IEEE Ah! Tome mais rápido que a LIS Desnecessário Se bem que eu também tô mais rápido de qualquer jeito Será? Fiquei feliz a toa Ah tchau Tchau Wampurn Você sabe o que fazer agora, né? Vamos lá, vamos lá É a hora, é a hora da Joana agora Vai Joana, vai Joana, vai Joana Aqui tem que espantar esse capeta aí Não aperta o errado Se bem que ia ser bom de qualquer jeito Derrubou Derrubou Aí a gente morre no próximo Ela tem o Gengar ainda, não tem Uma Kenga Ai, tem a Kenga agora Hmm O Kurunkang vai morrer Não, mas agora é o Dement Só precisava tirar o Close Combat da Joana Caso eu precisasse da Joana Que aí eu posso usar Shadow Claw Shadow Claw Qual? Fly vai Tem Stab e ele tá com Sharp Bic também É Sharp Bic... Ah, seria ficar usando Spite Oh beleza Oh beleza O que significa Spite? O que significa Spite? Eu sempre fiquei pensando assim Procure o dicionário aí Vou procurar Porque quando eu era criança Porque quando eu era criança eu ficava tipo Que ataque é esse? O que significa esse ataque pra ficar tirando seu PP? Eita Focus Blast Tem alguma coisa de ter... Eu acho que ele não tem nada pra fazer contra o Edward Porque ele usou Focus Blast agora E Focus Blast é tipo eu tenho dupla resistência É... É Gengar Spite é... É maldade, malvadeza E o verbo tio Spite é magoar E o verbo tio Spite é magoar Contra o campeão Eu acho que ela vai usar Forrestauri Ela já usou Forrestauri? O outro? Não Eu acho que ela vai usar agora, hein? Vou arriscar É, ela usou Mas também o tanto de vezes que os inimigos quase morreram e não morreram Tipo agora Pois é, a gente deixou sei lá quantas vezes com 1 de vida assim Ou 3 sei lá Para de mentir Tipo... Agora What the hell? Eu acho que ela não tem nada pra fazer contra a gente Só acho Pra ter usado Petal Dance contra a gente Então tô tranquila Tô razoável Tô favorável Tô razoável Tô razoável Tô favorável É porque eu não escuto funk, né gente? Ah tá bom Funk é tão cultura Funk acrescenta tanto na nossa cultura, né? Olha o preconceito no canal Opa preconceito Vamos analisar uma letra de funk aí, vai Ae! Pokémons fortes Pokémons fracos Aeee! Bom, tão importante muito o que você fala Vai lá, o campeão está na frente Para! Para desgraça! Então no próximo episódio a gente vai lá Tem 12 minutos Não importa O próximo vai ser Capetônico Aff! Ah não, vai Tem que deixar o último Vamos lá, vai Vamos lá Ou não Ah, deixa pro especial Deixa o episódio curtinho Então no próximo episódio a gente vai lá Se bem que o próximo não vai ser tão curtinho assim Porque o próximo Então é, e vai ter depois o encerramento que quer Tem que mostrar o próximo Então no próximo episódio é o último episódio de Pokémon Eu espero É! Tá acabando o Pokémon, gente Será? Vixe, gente Tá acabando, tá acabando A gente vai ter que jogar 2 aulas ao mesmo tempo Ai meu Deus Os dois com joguinho Ai meu Deus Então Aí o canal vai falir de mim Aí vai Então seus feios Até o próximo episódio Enquanto eu tô aqui concentrado Recuperando meus bichos Tchau 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 Tchau